Música Vai inteiro o time do Corinthians pro ataque Aí o Chicão A bola vem por baixo O toque de cabeça Olha a chance, olha a chance Olha a chance agora Domingo limpou pra direita o bateu O toque de cabeça, olha o gol, olha o gol Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.